Vamos lá! Rivaldo já apareceu aqui, o Ronaldinho Gaúcho e o Cristiano Ronaldo, além de Lautaro Martínez e Harry Kane. Não vou pegar esse Ronaldinho Gaúcho, eu sei, dói no coração. E às vezes vocês comentam, nossa, o Lucas não pegou aquele Ronaldinho Gaúcho e depois não apareceu outro Ronaldinho Gaúcho. Eu sei. Mas eu vou confiar que vai aparecer. Vou pegar aqui o Rivaldo, mano. Rivaldo, nossa ponta esquerda. De atacante temos Riquelme, o Dalglish, Trezeguet, Smith e Han. Vamos com a Han, que ela é a melhor. Por enquanto uma dupla Icon. E o Jairzinho. Temos um trio Icon. Teve até alguém que comentou, tenta montar um time full Icon, né? A gente já quase conseguiu, faltou só o goleiro, se não me engano, nesse UFC 24. Vou pegar a Irene Guerreiro e agora a gente vai com a volança. Já deixa o seu like para dar aquela força também, é importante, rapaziada. E, manos, vamos pegar esse jogador holandês de meio campo central. Agora precisamos de um cara melhor. Não foi como eu imaginava, mas vou pegar a Roran, que é uma cartinha excelente, é uma jogadora boa, né? Tem dois playstyle plus. Tute colocado e também falta. Poderia vir aquele Maldini, né? Que a gente testou que é simplesmente um monstro. Vou pegar aqui o Xu, zagueirão alemão. E o seu parça vai ser o Maldini. Mas não é esse Maldini. Mas agora sim eu vou escolher, né? Não vou deixar, não vou contar com a sorte duas vezes. Já não escolhi o primeiro Ronaldinho Gaúcho. Mas esse Maldini aí a gente traz para o time. Zanetti. Cara, tem bastante Ico, hein? Inclusive é o Roberto Carlos agora e a... Ó, não veio. Hum, pera lá. Tem o Ashley Cole. Ele é bom. Mas vocês já jogaram com esse Baldé aqui? Ele é um monstro, tá? Ele é um monstro. Escuta o que eu estou falando. Então ele vem para a lateral esquerda. E no gol temos mais um Icon. Dois, né? Mas vou pegar o Cacilhas. E tem até aquele Ederson que é bom de bola demais. Cara, bastante Icon. Poderia ter até o Ashley Cole aqui, mas eu preferi o Baldé. O negócio é o seguinte. O time está bom. Se a gente conseguir aí meio campo melhor no banco de reserva... Nossa, Urps. Vou escolher ela, mas ela não vai ser titular, tá? Ela vai ser só para ser o esquenta-banco da galera. Bom, aqui a gente vai com o Don Friess. Vai lá, a gente precisa de um volante e um meio campo central. Aqui a gente descarta, né? Esse aqui é outro que vai ser esquenta-banco. Bora, volante e meio campo central. Bom, Doni aí. Esse faz o meio campo central, né? Já ajuda. Talística não faz, eu acho. Não, faz a ponta direita, mas a gente tem o Jairzinho lá. Então eu vou pegar aqui o Urps. E aí ele entra no lugar dessa jogadora. Agora a gente precisa de um volante de marcação brabo. E o Lankel Zé apareceu. Esse aqui é monstro, né? Esse aqui, dessa vez, foi tão bugado que ele apareceu no último cantinho lá. O último jogador, que a foto dele nem aparece, né? Cortou de vez. Traz o isco para cá. Opa! Temos atacante brabo e o Puskas. Mas aí a Smith pede licença. O A33 vai mandando muito bem por enquanto. Seguimos aqui. Precisava de um volante. O Veron, ele não faz a volância. Vou pegar aqui o Command para ser esquenta-banco. Eu precisava de um volante, Doniê. E um cara para dar um gás na marcação. Aqui a gente vai de Diuli. Ou Diuli, né? Aqui esquece. Rafinha. Bora, três cartinhas a gente precisa aqui. E precisava de um volante, mano. Eu caí cedo, mas não é o caí cedo que a gente quer e a gente precisa, né? A gente está com um volante 85. A gente precisava de um cara de marcação brabo. Olha o Benzema aqui, ó. Mano, pior que o time ficou bom, mas não me agradou. Não me agradou, então vamos lá, ó. Faltou um volante. Talvez faltou um meio campo melhor também aqui. Vamos montar outro time. Bom, o início agora foi mais ou menos... Para não falar que foi ruim nesse segundo time. Mas tudo bem, o Lewandowski entrou. E agora a gente tem aqui novamente o Rivaldo, né? Mais um Rivaldo 89. Pior do que a gente tinha antes. Tudo bem. Ponta direita. Eita, eita. Figuinho, figuinho. Bom, pelo menos dois icons de cara. O Lewandowski com 90. Mas muito longe do que a gente pode. Esse cross aqui é muito bom de bola. Veio até outra jogadora ali. Futura craque, né? Mas eu fui com o cross. E agora a gente pega a Bomate. Ou talvez possa aparecer uma carta melhor dela. Então eu vou pegar aqui, mano. O Luiz Alberto. Torçando que apareça a Bomate e Totti. É muito boa. Apareceu outra cartinha dela. E tem o Gerra. Eu confesso que eu prefiro a carta dela do que essa do Gerra. Bom, valeu a pena não ter escolhido ela pela primeira vez. Na zaga temos o nosso grande Marcão. Abraço pro Marcão. Como se eu conhecesse ele? Mas enfim, brasileiro, tamo junto. E temos aqui o Bissec e o Condé. Vamos de Bissec. Só pra, né? Sei lá. Só pra testar, porque é diferente. Na lateral esquerda, Mendy. Já não vejo futuro nesse time. A não ser que o banco de reservas nos salve. E aí veio a Una Battle, que é uma brabíssima. Lateral direita forte. No gol temos o nosso Oblak. Beleza. Algumas peças boas. Outras nem tanto. E a gente vai com o Peter Cech já no banco de reserva. E aí dá aquele ânimo, né, mano? Salve de um zagueiro bom, pelo menos. Pra ter um sistema defensivo ok. Vou pegar aqui o Spinazzola. E agora veio mais lateral, né? Mano, os zagueiros raramente aparecem aqui. Geralmente, pra mim, aparecem laterais. É bizarro. Volante. Temos o Close. Temos o Lamer. Mas eu tô bem de volante. Talvez o Abdi Pelé, se ele fizesse... Ele não faz no meio campo central. Close faz, né? Então, a gente traz o Close pra botar aqui. Apesar de eu não gostar tanto dessa carta do Close. Seguimos. Abdi Pelé. Será? Valverde. Desculpa, Abdi Pelé. Aí, a gente vai de Valverde ali. Prefiro Valverde que esse Close. Opa! Vamos fazer upgrade ou vou de atacante? Não, vou pegar o Puskas. O Guli... Vamos de... Tá bom. Puskas. Ah, Gulitão. Puskas aqui. Bastante icon, né? Rafael Leão. Essa carta dele é simplesmente um absurdo, tá? Sem zoeira, manos. Essa carta dele é muito boa. Aqui esquece. Vou pegar o 77. Faltam aí quatro cartinhas, né? O que poderia vir ainda pra gente de bom? O homem chegou! Finalmente o dia de testar o Vini Júnior. Vini Júnior Tote. Eu vou falar assim, tá? Vini Júnior Tote. Joga de meio campo esquerdo, SA, ponta esquerda. Tem aqui um ritmo inegavelmente bom. A condução dele é muito boa. E ele tem dois PlayStyle Plus, que é o Malvadeza e o Pé de Vento. Mano, já aconteceu de tirar esse Vini Júnior. Só que na ocasião apareceu outra cartinha que eu queria testar muito e eu acabei escolhendo a outra cartinha. Dessa vez é o Vini Júnior Tote e ninguém vai tirar ele da gente. Tem cinco estrelas de fintas também. A gente vai pegar o Vini Júnior. Cara, agora eu vi que minha zaga, mano. Agora que eu vi minha zaga, eu preciso de um zagueiro, pelo amor de Deus. E agora eu decidi que eu vou para o jogo. Meu Deus do céu, eu estou com um arcão na zaga. Tá, a gente pode usar o Vini Júnior, mas esse Rafael Leão merece ir para o jogo também. A gente pode usar talvez o Rafael Leão de ataque. Quem tem um físico melhor? Deixa eu ver. Ele tem 81 de físico e o PlayStyle Plus dele é de passe de GPS e veloz. Ele tem um chute colocado também, mas não é PlayStyle Plus. O Vini Júnior tem aí 74 de físico. Talvez seja melhor botar o Vini Júnior na ponta mesmo. Apesar de ele ter cavadinho e chute colocado. Tem mais PlayStyle de ataque do que o Rafael Leão. Bom, a gente vai ver o que a gente faz. Preciso de um zagueiro. Filho, Messinho, mano do céu. Vamos ver o que a gente faz. Precisamos de um zagueiro. Não, o Marcão vai ter que segurar para a gente lá atrás. Cara, eu vou pegar o Cancelo, hein. Numa dessa a gente faz uma doideira e bota um jogador desse na zaga, velho. Caramba, deixa eu ver se esse cara não faz a zaga, não. Não, mano, faltou um zagueiro para a gente. Faltou um zagueiro para a gente. Ai, nem aqui veio, mano. Machado faz a zaga? Também não. Cara, faltou um zagueiro, mano. A gente vai jogar sem um zagueiro aqui praticamente. É como se não tivesse nada. O Marcão vai ter que segurar as pontas para a gente. Que azar, veio o Messi, mano. Velho do céu, o time ficou bom. Nem que esse close podia... Ele faz volância, né. Tem 88 de defesa, 80 de físico. Será que a gente encaixa o close na zaga, numa dessa? Não é uma má opção, hein. Ó, o time ficou 91 e eu botei o close aqui para a gente conseguir o máximo de entrosamento. Treinador, já está no papo, né. Então vou pegar o Copizão porque ele é brabo. E aí, nossos melhores atletas, mas o nosso objetivo é testar o Vini Jr. principalmente. E a gente vai poder combar com o Messi e Totti, que é um absurdo. Tem o Rafael Leão, eu vou ver como é que eu vou usar eles. Pena que não tem vaga para todo mundo. Se o Rafael Leão fizesse, a ponta direita ia ser perfeito. Mas é isso, vamos testar agora no campo. O cara está com um mate ali, Totti, né. Ronaldinho Gaúcho, Zola. Vamos lá, o que eu fiz? Vou botar o close na defesa. Ai, filho, vai querer debater o gol? Aí não, né. E vou trazer o Messi para meio campo central. E por enquanto o Puskas fica no ataque. Mas aí eu vou botar o Rafael Leão. Ou no ataque ou na ponta esquerda. Ali no meio, ó. Boa bola. Boa. Fala do Puskas. Acho que merece mais um tempinho no time. Eu acho que ele merece mais alguns segundos de jogo. Bolaço. Caramba, mano. O cara já foi embora? Já? Só no primeiro ataque? Que isso? Vamos para o segundo jogo, então. O cara tem aquele jogador do Real Madrid com uma promessa, né. Ó, vou fazer a mesma coisa. O close vem para a zaga. Sai o Marcão e entra o Messi aqui. Jogado. A companhia agora foi bem. Ai, quase que o Figo ficou com a bola. Ô, bola. Messi cruzou. Donnarumma saiu estranho. Escanteio. Louse. Louse lindo. Que cabeçada linda, velho. O cara está jogando na zaga improvisada e está brocando o gol. O problema é isso, ó. Ele não pega na velocidade. E agora foi empatado. Ah, empatou já. Então é o seguinte. Comece. Messi bateu. Tentei. Tem um close aqui de novo. Quase que ele faz. Mano, ele é monstro, hein. Jogada aérea com ele. Bruno Guimarães. Hum, boa bola. Ole Gunnar Solskjaer. Ai, meu goleiro. Ai. O zagueirão vacilou, hein. Quase tomou um gol de graça ali. Primeiro que o goleiro, sei lá, achei que dava para pegar antes de a bola ir na trave. Foi jogada. Ai, chutou mal, mano. Vai, Mendy. Vai, Mendy. Passou no meio de todo mundo. Pô, 2x1. Que besteira. Vai close, vai close. É isso. É o close. Ele é o único que está vencendo o Donnarumma. 2x2. Cara, que jogada pelona. Cross cruzando e o close finalizando. De cabeça. 2x2. Voltamos bem no segundo tempo. Aitana Poumaty. Esse é Vini. Foi jogado do Vini. 3x2. Vini Júnior, monstro. 3x2. Jogadaça do Mendy também, né. Teve o time certinho. Aitana Poumaty. Olha o Figo, sozinho. Ah, catou. Catou. Olha o close vai chegando. Ah, não consegui adiantar o close agora. Só para campo para jogar no ataque. O Messi de novo pegou, velho. De novo pegou o Donnarumma. Vamos lá. Procurando o close. Quase, quase, quase. Ai, sobrou para ele. Não podia. Hum, que bola perigosa. Rapaz do céu. Não. Nossa, agora o Peter Cech foi mestre. Foi jogada. Vai, Messi. Capricha. Acabou-se. Acabou-se. 4x2. 4x2. Rafael Leão entrou no time e ajeitou ali, mano. Ajeitou. O Vini Júnior não estava se dando bem na posição. Estava perdendo para o Frimpone. Aí o Vini Júnior rendeu muito de atacante. E o Rafael Leão ali é muito forte, mano. Ele é rápido e ele tem um físico muito absurdo. Que jogador. E o Messi nem se fala, né. Jogando no meio do campo central, fora de posição e destruindo. Na continuação da jogada, o Messi mostrou tudo. Acabou-se. 4x2. Nossa, a zaga é muito ruim. Porque está improvisada. E aquele outro zagueiro ali, futuro craque, não é bom no jogo aqui. Não curti. Mesmo assim, a gente vence por 4x2. Foi um jogo bem pegado, hein. A gente chutou bem mais que ele. Porém, a posse de bola foi bem disputada. E olha quem foi o melhor da partida, mano. Simplesmente o close. Jogador improvisado. A gente botou na zaga, ele meteu dois gols de cabeça. Ajudou muito o time. E o Rafa Leão teve a nota alta também, 8.3. E o Vini Júnior, 7.9. O Messi fez um gol, mas teve 7.5. Por as duas assistências, teve uma nota baixa, né. Merecia mais. Podendo falar que mais uma carta foi testada que a gente queria muito. Vini Júnior. E agora, pode mandar mais, Vini. Tamo junto e até mais.